Faz igual o filme, faz e fala de amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, de que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Principalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de continha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E o instante, de que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, de que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Principalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Na cama dormindo de continha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.